Boa noite, Pedro. Boa noite, Gil. Graças a Deus é o segundo vídeo que a gente faz hoje, né? Graças a Deus. Porque já passou de quatro mil reais. Tá em quatro mil reais e trinta... quatro mil e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos. Graças a Deus. Aí, como pra não ficar muito papel, pro vídeo não ficar grande, aí eu vim logo, né? Cada folha que vinha... Aí eu vou dizer às pessoas que ajudou. Gilson Jesus de Oliveira Pereira, deu dez reais. Marcos Luciano de Normândia, deu vinte reais. Darlan Corrêa Araújo, deu trinta reais. Aí tem um nome meio difícil aqui, mas eu vou ler aqui uma parte, que eu tô pior do que a Llorota. Lennon dos Santos Balbino, o outro não sei, né? É inglês. Cinquenta reais. Carlos Oliveira Santos, dezessete reais. Leandro Teodosio de Oliveira Apolinário, deu quatro e noventa e quatro. Júlio César Medeiro Nogueira, deu vinte reais. Marcos Antônio G. Costa, deu dez reais. Amigo de Recife, que pediu que não botasse o nome, sabe? Amigo de Recife, deu cinquenta reais e tá fazendo uma campanha lá com um monte de gente pra ajudar. Não é o Rudimar, não. O Rudimar é outro, é outro amigo meu. Inclusive, ele tava até ensolado esse Rudimar. Ele tava também já juntando outro dinheiro lá. Ele já conseguiu quase novecentos e tá conseguindo mais. Esse aqui é outro de Recife. Ele mandou botar amigo de Recife. Era uma turma de amigo lá, sabe? Conseguiu cinquenta reais. Felipe Carvalho do Vale, cinquenta reais. Antônio Marcos Santos, cinquenta reais. Felipe Novaes da Silva, um real e trinta e seis. Josélia Silva Moraes, dez reais. Deu a... Foi a outra mandada agora em a noite. Total de quatro mil trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos. Eu vou agradecer a todos em nome de Jesus. Muito obrigado por estar ajudando em Preta, viu? E você tem alguma coisa, Preta, a falar? Eu tenho que falar e agradecer a todos que estão me ajudando. No nome do Senhor Jesus, né? Que ontem também eu não consegui dormir. Que a ajuda tá muito forte. E quando as duas atacam, eu seguro quase a cabeça. Como é que você faz? Mostra aí o movimento que você faz. Eu seguro assim com as duas mãos. E eu só solto quando sangra. Porque alivia mais. Quando o sangue sai, é? É, quando o sangue sai. Mas sai muito sangue, Preta? Sai. Na cabeça, no nariz, na boca. É, né? Por todo campo. Eu acho que a minha cabeça, ela já é aberta. De uma orelha a outra, né? Que ela é operada. Sim, tu falou que fez uma cirurgia de uma orelha pra outra, não foi? Foi. A minha cabeça, ela foi aberta pra retirar o resto do olho, o resto do osso e do nariz. Aí tem dois tumores na cabeça. Aí quando eu vou lavar o cabelo, eu perco mais sangue e perco a cabeça também. Aí minha irmã tem que ficar secando com o gás, tirando o sangue seco. Sim, aí além de tu ter esse negócio aí, tu ainda tem dois tumores na cabeça? Tem dois tumores na cabeça. Porra, isso eu não sabia não. Você nunca tinha encontrado não, né? Não. Mas dói? Dói muito, sangra. Quando eu deixo a cabeça no travesseiro, que peito, o sangue desce. Aí qual a parte da cabeça que tá esse tumor? Do lado de cá. Aí quando eu vou pentear o cabelo, tem que pentear com cuidado, que é onde o pente a escova pega e eu perco muito sangue. Mas esse remédio ajuda nesse tumor também ou não? Ajuda também. Que é a mesma doença. No caso, tá faltando uma média de R$ 17.900,00, R$ 800,00 para completar. Tá diminuindo, né? De R$ 22.000,00 para R$ 18.000,00, né? Tá diminuindo, né? Se Deus quiser, nós vamos conseguir esse dinheiro, viu? Se Deus quiser. E fazer um apelo aí para o senhor prefeito lhe ouvir, pensar bem direitinho no seu caso e lhe ajudar, né? Às vezes é falta de incentivo, né? É verdade. Você quer fazer um apelo a ele? Não. Quer mais não, né? Mas... Falei o que tenho para falar dele e até agora não chegou a minha edicação, né? Ele falou que tá esperando do... Do Estado. Do Estado. Do governo do Estado, né? É, do governo. Porque ele disse que, como a causa já foi grande, ele disse que tá esperando só o Estado liberar a minha edicação. Pois tá bom. Pô, gente, para ver esse vídeo, se inscreva no canal de Universo, viu? Para ver... Tem vários vídeos. Tem vídeo de cavalo, de boi. Não é nem para estar falando isso aqui de cavalo e boi, não. Mas eu estou falando assim porque... Para o canal crescer, para ter condições de ficar maior e ajudar a Preta e futuramente outras pessoas, né, Preta? É verdade. Muito obrigado. A pessoa precisa também. Preta, fico com Deus, viu? Nós todos, né? Você também, Deus. Muito obrigado. Agradeço. Quando eu vim de novo aqui, viu? Tá bom. Muito obrigado. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.